Olá pessoal, tudo certo? Seja bem-vinda ou bem-vinda ao canal, eu sou o Diego. É o seguinte, tá rolando aqui, na verdade rolou, teve uma atualização, inserido ali um monte de Pokémon novo, nenhum dos que eu queria, porque eu não vou usar esses, eu tô preocupado mesmo é quanto que eles vão colocar ali alguns Pokémon Mega que a galera esperando, por exemplo, o Mega Lapras. Teve um outro também que eu vi, a Mayu, que é essa daqui, muito forte também, por sinal, vou dar uma mostrada pra vocês aqui. Essa daqui eu tô muito afim de ver o Mega dela, ainda não apareceu. Olha, cadê ela? Nossa, eu capturei uma esta semana. Sumiu? Será que ela é Rank B? Eu não sei. Não, ali tá o meu Seablayer. Aqui, essa daqui é Maguali, não sei, mais um Pokémon aí de nome estranho, essa daqui entra pra essa lista. Quero ver a Mega dela, não tem, se vocês procurarem aqui, não aparece nada. E teve mais outras atualizações. Desses Mega que entrou, o mais interessante, não de Power, não, nada disso, eu tô dizendo assim, O mais interessante que eu achei, eu diria esteticamente, foi o Mewtwo Y, né, que ele ficou legalzinho ali. Eu achei ele bem interessante. Na verdade, porque ele parece ali o que tem do filme, da animação pra quem assistiu, ele tá bem parecido com ele. Então, você olha pra ele dar aquela nostalgia. Onde que ele foi parar? Não é aqui? Tá lá embaixo, será? Nossa, que tanto. Ah, tá, não, meu, peraí. Eu coloquei só o Mew, então apareceu todos os Megas, viu? Aí, eu acho que assim já dá. Aí, ó, aqui ó. Aqui tem ele normal, né, a versão Baby. Eu tenho um. Aqui ele normal. E aqui é a versão Y. Essa versão aqui, dá pra você ver ela no filme. Tem uma animação, tem uma animação ali muito interessante que aparece. Não aparece ele nessa versão Overpower aqui, que lembra muito Arceus, né? Ele tem esses embleminhas ao lado aqui. Eu não sei direito como funciona isso. O SS dele tá até interessante. O S-Attack dele tá monstro. Olha só, tá com 198 de S-Attack e 150 de Attack. Isso aqui é um ótimo Pokémon pra quem quiser suitar, né? Você usa ali Toxic Spike, Stealth Rock, ou Toxic, ou Whisper, não sei. É o certo que você vai querer fazer e deixa ele só pra matar todo mundo que aparecer. Já que ele aprende um monte de TM aqui, ó. Se você for olhar aqui, a possibilidade de TM que ele tem pra aprender é gigantesca. Então, assim, não vai faltar combo. Esse foi o que eu achei mais interessante dos que chegaram. É claro, chegou outros. A galerinha aí tá usando freneticamente. Teve esse Arceus aqui, Dark. Não sei se mudou tanta coisa assim. Até porque ele... Mudou porque agora ele é imune a algum tipo de ataque, mas... Não sei se compensa, não. Eu mesmo prefiro ele o normal. Eu acho que o normal tem mais resistência do que esse aqui vai ter. Porque agora esse aqui tem fraqueza. No caso, ele leva duas vezes de lutador. Então, assim, é algo pra tá verificando. E os atributos não mexer o tanto assim. Eu prefiro ficar com ele normal. Ele tem algumas moves aqui que vai ser um pouco diferente. Mas eu não sei se compensa, não. Sinceramente, não sei se eu colocaria. Tem essa Mega Raikada que também ficou diferente. Ela ficou com... Agora ela tá pra ataque físico. E o speed dela tá... Eu não sei se tá mais baixo. Mas o speed dela não tá tão bom. Mas o ataque físico dela tá bom. Agora, eu não sei se compensa. Porque é o seguinte. Mesmo ela tendo esse ataque tão bom assim. Ela tem uma defesa de 90 física. E eu não sei se compensa. Por exemplo, aí um Garchamp. Garchamp, que tem um dano ali gigantesco. Ele vai conseguir dar um dano legal nela. Mas ela tem mais dano do que ele, né? O SS dela é bem maior. Ela tem 180 de ataque. Eu não sei quantos que o Garchamp dá pra gente poder tá comparando. Mas eu não sei se compensa ali tanto assim o investimento. Eu preferiria, sinceramente, que fosse aqueles que eu mostrei pra vocês. Eu tô muito interessado em ver como que vai ser o Mega Lapras. Aquele Mega daquele Pokémon que eu mostrei ali agora. Que eu não sei como que pronuncia o nome dele. Esses aí seria interessante ver. Aqui, ó. Vamos ver como é que é o Mega Garchamp. Não, aqui. O R1. Olha, ele tem 170. E 100 de speed. Vamos ver ela. Eu tô comparando com ele porque é o seguinte. De desses Pokémons, o que tem um ataque mais forte, assim, que eu me lembro, assim, de primeiro, é ele. Olha, ele tem 100 de speed. Ela tem 105. Não, então ela vai bater primeiro, né? Ela tem 90 de def. Ela bate primeiro do que ele. Pelo menos contra ele não vai ser um problema, não. É, vamos ver. Eu não vou usar, até porque eu não uso o lendário, né? Nem a questão dela ser ruim. Mas, eu não sei se é algo tão interessante assim. Ela agora tá com dragão e elétrico. Mas, ela ganha muita fraqueza também. Só por ela ser dragão e elétrico, agora ela começa a ganhar super de grau de, por exemplo, né? Tem essas questões aí. Depois vocês dão uma olhada lá nos moves direitinho, como que ela vai ficar. Outro que entrou foi esse Grodon aqui. Deu um Grodon Y. Que também perdeu defesa pra tá ganhando... Opa, volta aqui. Perdeu defesa pra tá ganhando ataque. Não sei se compensou tanto. Mas, tem uma galera aí que já tá usando. Mas, mesmo perdendo defesa, tá muito alto. Porque ele tá com 120 de def, tá com 110 de sdef, tá com esse ataque de 172 e o ataque de 140. Mas, o HP dele tá um pouco baixo, porque ele tá com 108. E tá de fogo agora, né? Contra o Kyogre, ele vai ter problema, hein? Esse aqui, por exemplo. Agora, só a versão do Kyogre Y. Que, na moral, assim... Só mudou mesmo o SS. No caso, só mudou os atributos. Porque ele continua o mesmo elemento, que é de água. Só que, agora, ele tá com dano gigantesco. O que é a contrapartida do Groudon, né? Por exemplo, esse Groudon. Olha lá, a defesa física dele tá baixa. E o ataque físico do Kyogre tá alto. 185. Então, o Kyogre já nasceu ali com vantagem sobre esse Groudon. Ainda mais que a defesa dele... É, olha lá. Ele tem uma defesa... Ele tem mais speed, né? É, tá com mais speed. Um tem 100, o outro tem... 100. Peraí, um é 100 e o outro é 95. Ele tem mais speed. O bom desses lendários, desse jeito aqui, é que eles podem aprender muitos moves. Então, assim... Mesmo que ele seja, por exemplo, ele é do elemento fogo, mas a quantidade de TM que ele pode aprender por aqui, ó... Vai muito além do que o elemento básico que ele tem, que no caso é fogo. É difícil você achar essa variedade em Pokémon normal. Então, essa é uma das desvantagens quando você prefere ficar com um time assim mais normal do que desses Mega. Fora esses que teve. Teve o Rohro aqui também, que pegou a versão Água e Fogo, né? Teve ali também o Lugia, que agora é Pacifico e Fly. Ele é um dos que mudou os atributos também. O elemento dele, ele tá basicamente o mesmo. E teve aquele Mewtwo que eu mostrei inicialmente ali pra vocês. Que eles atualizaram. Ah, teve esses Slaking. Slaking e o Mega Charizard. O Slaking, ele ficou mais tanker, né? Ele tá mais tanker. Dá pra fazer algumas coisas interessantes aí com ele. Agora, esse Mega Charizard aqui, eu já tinha feito uma discussão com o pessoal que tá no grupo do WhatsApp sobre ele. Na minha opinião, ele ficou mais fraco do que o outro. Porque é o seguinte, os moves dele tá normal, né? Ele ficou fogo e voador. Mas ele perdeu defesa, né? A defesa dele eu não sei se ele perdeu exatamente. Mas ele tá perdendo agora no caso de elemento, porque agora ele ficou de fogo e aéreo. Então, ele tá ganhando dano super de um monte de elemento ali. Coisa que ele não ganhava porque ele era dragão. Por exemplo, a fraqueza dele pra choque, que ele não tinha, agora ele passou a ter. E ele ficou mais papel, porque ele não tem aquela defesa igual ao outro. O outro tanker mais do que ele. Aí o pessoal comentou, ah, mas ele tem mais speed. Eu falei assim, sim, mas... Eu não sei se compensa tanto speed assim. Por quê? Porque do jeito que ele tá ali, ó. Ele tem 160 de S-Atac, tem um speed de 123. Isso é na R1, tá? Não é na R2, não. Não é na R2, ele fica bem mais forte. Cadê a R2 dele? Aqui, a R2 dele fica bem mais forte. Mas, mesmo assim, a defesa tá baixa. Na R2, ele tem 98 de PDF e tem 98 de SDF. Então, assim, se ele pegar algum Pokémon ali, de algum elemento que, por exemplo, dê dano extra na ele, provavelmente ele não vai conseguir tankar. Ele ficou mais ou menos o que o Darkrai faz, né, o que o Alakazam faz. Esses Pokémons que tem ali um speed e um ataque muito alto, mas não consegue ter defesa. É o caso do Deoxy. Se bem que no servidor do Pokétal não tem muita gente que usa Deoxy. Eu acho que é justamente por essas limitações que dificultam um pouco. Mas, fora isso, tá tranquilo. Olha, apareceu... Uai, eu não tinha visto esses Pokémons aqui, não. Isso foi da nova atualização? Gente, esses aqui eu não tinha visto. Legal, foi bem de surpresa. Muito surpresa. 9 Mega... Será que é a evolução do Raichu? Ah... Cara, olha, ficou elétrico e lutador. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. Não, mas pelos atributos dele aqui dá pra olhar mais ou menos. Esse ataque... Ele não tem um speed alto, mas ele tem um S-ataque alto pra caramba. Tem que ver como é que ficou a fraqueza, né? Eu vou procurar saber depois quando eu falo pra vocês. Agora esse aqui é interessante, hein? Muito interessante. Ai, como assim? Ah, tá. Já entendi. Aí aqui ela vira Mega. Ah, interessante. Aí eu vi o pessoal postando sobre essa. Às vezes perguntou se ela estaria melhor do que o Sibley. Ah, eu não sei, Beto. Nos atributos aqui ela tá melhor um pouco. Mas tem que ver na prática, né? Como que funciona. Pelo menos a CS ela tem mais do que ele. Agora pra adquirir deve ser mais difícil também, porque normalmente eles não colocam isso tão fácil. Aí, ó. Tá falando que é por evolução, mas não fala de que. Provavelmente vai ser por aqui, ó. Nossa. O único que eu tenho pra poder fazer ela ali é o Metacross. É, eu já não faria. Esse aqui deve ser na mesma coisa. Não, mas ele tá com evolução menorzinha. Eu acho que ele fica mais fácil de fazer. Não, esse aqui provavelmente todo mundo vai conseguir fazer, ó. Né? Que é Dark e Poison. Interessante. É um bom Pokémon. Depois eu vou estudar melhor sobre ele. Apesar que eu não usaria, porque ele é do tipo Dark. Eu já tenho Dark no meu time. Mas tá aí. É o Drapion. Bem legal. Agora, esse Mega Cap Combate Pikachu. Eu não sei se compensa não, viu, gente? Sinceramente, ele não tem Speed. Ele perdeu o Speed que ele tinha. Com Speed ele é bom. Agora, sem Speed, vai ficar um pouco tenso. E, apesar dele ser Combate que tá falando ali, ele tá pra esse ataque. Então, ele deve aprender aquela Aura Spear. Alguma coisa assim. Deixa eu ver. É aqui, ó. Aura Spear mesmo. Nossa, level 68? Ah, mas isso aqui, pra o pessoal que tá começando agora, é inviável. Vamos ver como que consegue. Será que é por evolução ou por... É, tá falando que é do Metacross. Eu tenho um Raichu aqui. Vamos ver se o meu Raichu abre evolução pra ele, se é viável fazer. Mas, se for só comprando ali, aí fica pesado. Porque agora eles estão colocando um monte de Pokémon que você só consegue ali de forma de comprar. Deixa eu só conferir isso aqui pra gente. Tá, evolve. É, olha lá, ó. Ele não dá pra você conseguir ele normal. Ele não tá aqui na árvore de evolução. Então, você tem que fazer ele mesmo. Estranho, né? Devia ser na evolução normal. Infelizmente, aí o pessoal quer ganhar mais dinheiro com isso. Mas, fazer o quê? Alguém tem que sustentar o servidor, né? Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou ver direitinho como que faz pra conseguir esses Pokémon aqui depois. Aí eu falo pra vocês, mas provavelmente vai ser trocando mesmo. Fazendo troca de pedrinhas ali pra estar inserindo neles. Complicado, né? Pelo menos esse Pikachu aqui deveria ser a evolução do outro, né? Igual eles fizeram a versão Y e a versão X. Podia ter feito isso com ele também, por fato que ele facilitava pra todo mundo. E outra coisa é, provavelmente eles vão mexer. Porque ele tá com poderes ali que ganham level muito alto. O Aura Sphere, que seria ali o mais forte lutador dele, ele vai ganhar no level 60 e tantos. Pra mim não seria problema que eu já tô level mais alto. Mas a galerinha que tá começando dificulta um pouco mais. É isso. Obrigado por assistir e tchau. 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 Tchau.